Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Ana Maciel, sou psicoterapeuta familiar e quero conversar com você nesse vídeo sobre agressividade. Para a gente conseguir resolver um padrão de comportamento, nós precisamos primeiro tomar consciência dele. Muitas vezes uma pessoa que ela é agressiva, ela não tem consciência que ela está sendo. Parece que para ela aquilo é tão natural que ela nem toma consciência. Então o primeiro passo é esse, perceber a agressividade. O próximo passo é você entender a origem. A agressividade tem a ver com a energia yang, que é a energia masculina. Não necessariamente dos homens, porque todas as pessoas têm energia feminina e masculina em diferentes graus. A energia masculina, que é a energia yang, em excesso, quando ela está em desequilíbrio, ela traz agressividade. Então para a pessoa, aquele comportamento é como se fosse normal, é algo muito forte. E para resolver depois da tomada de consciência, é preciso entender qual que é a origem, o que desencadeou essa agressividade. E para isso a gente precisa voltar o nosso olhar lá para a infância, lá para a família, lá para os pais, para entender se alguém foi agressivo também contigo. Porque esse comportamento, muitas vezes a gente aprende ele com outras pessoas. Então procurar entender quem que foi agressivo, quem que tinha muita raiva, quem que passou isso para você entender essa origem. Porque essa agressividade, ela também tem muito a ver com raiva, com falta de aceitação, com rebeldia. Então muitas vezes a pessoa, ela não teve uma referência lá na infância, lá com os pais, de alguém que foi agressivo com ela. Mas talvez ela tenha sido uma pessoa revoltada, uma pessoa que não aceitava a própria condição, uma pessoa que olhava para os pais, olhava para a situação e não gostava, não queria que fosse daquele jeito. Então também tem muito a ver com falta de aceitação. Então essas tomadas de consciência são essenciais para que haja a mudança do padrão de comportamento. Isso eu ensino no curso da Constelação Familiar, ensino também técnicas para que a pessoa possa ir quebrando esses padrões, porque a tomada de consciência é uma parte do processo, só ela por si não resolve. é importante fazer algumas questões, mudar alguns padrões, fazer alguma técnica para que isso seja possível. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.